Havendo coro regimental, dou por aberto esta sessão ordinária de hoje, dia 8 de agosto de 2016, dando as boas-vindas a todos. Antes de iniciar a sessão, coloque em votação a ata da sessão anterior. Em votação, votos contrários, aprovado pela unanimidade dos presentes. Solicito a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos. Pauta da sessão ordinária do dia 8 de agosto de 2016, expediente Projeto de Lei nº 24, barra 2016. Correspondências recebidas do deputado Maurício Scutillac, respondendo ao pedido de prorrogação do prazo para a instalação do medidor volumétrico de combustível nos estabelecimentos que praticam o comércio farejista de combustível automotivo, informou que entrou com indicação na Assembleia Legislativa de Santa Catarina sobre este assunto. Informou ainda que encaminhou o pedido ao governador do Estado e ao secretário do Estado da Fazenda. Do deputado Mário Marcondes, informando que enviou indicação ao governo do Estado de Santa Catarina propondo renegociação das dívidas dos municípios para com o Estado, com os mesmos critérios usados pela União para renegociar as dívidas com os Estados. Informou que pediu informações ao governador com o objetivo de saber qual o real endividamento dos municípios do Estado. Informou que irá propor ao governador do Estado e à Fazenda Pública Estadual, projeto da lei que forma e critérios claros e objetivos da renegociação, a fim de que os municípios possam honrar suas dívidas. O deputado solicitou que a Câmara de Xaxerê remetesse moção de apoio à criação desse projeto da lei Alesc. Moções número 29, barra 2016, do vereador Anderando de Martini. Projeto em redação final, lei número 38, 60, barra 2016. Projeto de segunda votação, projeto de lei 21, barra 2016. Projeto em primeira votação, projeto de lei número 22, barra 2016, além da palavra livre, é a pauta da sessão originária de hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Abro então o período da palavra livre pelo prazo regimental de 10 minutos para cada orador, a iniciar pela bancada do PMDB. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, plateia que nos assiste aqui, o pessoal de casa pelo TV Câmara. Eu vou usar a tribuna hoje mais no sentido de uma preocupação minha. nós tivemos, há alguns meses atrás, uma emenda do deputado Valdir Colato, onde essa emenda tinha um valor de aproximadamente 240 mil reais, onde então foram uma verba já para a construção dentro do esporte. Isso foi o ano passado ainda, e nós, naquela época, juntamente com o prefeito municipal, nós então determinamos que seria feita uma pista de skate, onde nós fomos até o local com engenheiros da prefeitura, mais o pessoal ligado ao skate, o próprio prefeito municipal, nosso vice-prefeito também, e onde foi escolhido, então, o ginásio Benjamin Menegola, onde tem um espaço amplo lá para que fosse feita essa pista de skate. Juntamente com essa emenda também, seria contemplado, junto ao bairro João Winkler, onde atuam hoje as equipes do Indocolor, do Treze Estrela e do Águia Azul, algumas melhorias, até porque já era solicitação daquela comunidade nesse sentido. Nós estivemos no local lá, reunimos a comunidade lá, os moradores, enfim, as pessoas ligadas ao esporte, ligadas ao futebol, e nessa reunião que nós tivemos lá, então, eles mesmos solicitaram que eles não queriam que fosse feito alambrado, nem vestiários, e sim que fosse construído, então, um pavilhão, onde eles estariam usando para a Copa, para eles poderem fazer alguns eventos, e para desse pavilhão, então, eles tirarem, digamos assim, a verba, para que eles pudessem estar mantendo as suas equipes e também essas equipes, e também, além das equipes, estivessem também mantendo toda aquela estrutura. Pois bem, lembro que esse prazo era até o dia 30 de dezembro, onde esses projetos teriam que estar na Caixa Econômica Federal, e diga-se de passagem aqui, enquanto eu era secretário municipal de esportes, dia após dia eu estive dentro da prefeitura para que esse processo fosse agilizado. E conseguimos agilizar isso no dia 30 de dezembro, onde foram, então, vereador Filap, esses dois projetos, projetos que, na verdade, não foram projetos já feitos adequadamente, isso já era de conhecimento nosso, mas nós tínhamos que entrar com esses projetos, senão nós iríamos acabar perdendo essa verba. Então, depois de tanta insistência, a engenharia da prefeitura municipal, e tive também a ajuda de um engenheiro que mora em Balneário Camboriú, na questão da pista de skate, que se propôs a fazer, então, esse projeto, uma vez que o pessoal aqui dizia que não teria condições de fazer. Mas, enfim, esses projetos entraram até o dia 30, e essa verba, entre aspas, foi garantida. Agora, no mês de fevereiro, a Caixa Econômica Federal esteve, o João Vincli também esteve vistoriando aqui, onde seriam feitas as futuras instalações da pista de skate. Quando esse pessoal esteve aqui, logicamente, em função de que o projeto não estava adequado, foi mandado para a prefeitura municipal, para o departamento de engenharia. para aquela secretaria, para que fossem feitas, então, as adequações, para que esse projeto voltasse para a Caixa de novo, com as devidas ressalvas, então, para que a Caixa pudesse estar autorizando a prefeitura municipal a fazer a licitação, posteriormente fazer, então, a ordem de serviço. de fevereiro, gente, eu fiquei até a semana passada cobrando isso. Cobrando dia após dia, ligando, entrando em contato, para saber se a coisa estava andando ou não estava andando, e, na verdade, acabei pegando um engenheiro lá, levei ele junto comigo lá, eu disse, eu quero saber, eu quero ver como está isso. E, infelizmente, até a semana retrasada não tinha sido feito absolutamente nada. Ouvi até uma reportagem na imprensa, dizendo que estava sendo visto, que estava sendo tudo agilizado. Conversei com o próprio prefeito, no dia do estadual de Bolão, e coloquei essa situação para ele, que eu estava muito preocupado no sentido que a gente pudesse estar perdendo essa verba. Pois bem, sexta-feira agora, a prefeitura municipal recebeu uma intimação da Caixa Econômica Federal, e amanhã, às 10h30 da manhã, está indo o pessoal da engenharia da prefeitura, mais o pessoal do controle interno, porque eu estive hoje de manhã, vendo essa situação, para uma reunião em Chapecó, e com grandes possibilidades que a gente perca essa emenda, por, infelizmente, as coisas não terem sido feitas no prazo, que foi desde fevereiro, que era simplesmente fazer a questão do campo de futebol, era um preventivo de incêndio. E a questão da pista de skate eram algumas adequações, coisas mínimas, que agora, de sexta-feira até hoje, sexta-feira ficou pronto o preventivo de incêndio, pelo que eu sei o Rivael estava levando hoje para o Corpo do Bombeiro, e hoje, segundo a informação que eu tive, estava sendo concluída a situação da pista de skate. Então, eu só quero colocar dessa minha preocupação aqui, para que todos os senhores saibam de como está se procedendo isso, para que amanhã, depois, de repente, a gente venha a perder essa verba, as pessoas saibam o porquê que está sendo perdido. A gente sabe que existe um... a engenharia, a própria engenharia da prefeitura, existem vários engenheiros, e eu acho impossível que alguém não possa dar ordem lá para alguém assumir um projeto desse. Enfim, parece-me que ficou pronto hoje, e amanhã estão indo às dez e meia para essa reunião. Liguei hoje à tarde para o prefeito, mas ele estava em uma reunião, eu queria colocar essa situação para ele, e ficamos de conversar amanhã. Então, eu espero, e vou torcer, e vou rezar novamente, para que amanhã o pessoal possa estar vindo de Chapecó com uma notícia boa, dizendo que, se tem mais um prazo, para que tudo isso possa ser resolvido, e que a nossa população, nem toda a comunidade do bairro João Vinclo, perca em torno de 100 mil reais, e nem que toda a nossa juventude possa vir perder uma pista de skate. Uma pista de skate que foi projetada no valor de 130 mil, onde nós teríamos aqui condições de sediar qualquer competição a nível estadual, vereador Adriano. E quem estaria ganhando com tudo isso seria a nossa juventude, mas, acima de tudo, muitas pessoas que praticaram skate há muito tempo atrás, e que hoje, certamente, estariam lá com seus filhos, quem sabe eles mesmos até, podendo usufruir daquilo. E a gente sabe que não é só a simples pista de skate. Lá estaria sendo contemplada uma praça também, onde nós poderíamos estar dando para aquela comunidade ali do Nosso Senhor de Fátima, a opção de um lazer, ou seja, final de dia, sábado, domingo, para que eles pudessem lá estar tomando um chimarrão com a sua família, enfim, se isso vier a acontecer, com certeza vai ser uma pena muito grande para o nosso município. Vereador Walter, só uma pergunta. Na época, o senhor era secretário de esporte. O senhor estava no seu papel e fez um grande trabalho, inclusive, lhe parabenizo por todo o seu empenho. Mas e quem era encarregado da Secretaria de Obras, no caso? Porque, como já foi falado aqui, o prefeito, quando tem os seus secretários, ele confia na competência de cada um, como o senhor na sua secretaria, como quem da saúde. E das obras, quem estava cuidando disso? Que até o ginásio lá do Ivos Guissardi retornou também, porque não foi de acordo com o que era previsto no orçamento. Então, o que eu sinto no prefeito Miri foi ser mal assessorado. O senhor me desculpe a franqueza, mas quando você empleita o serviço, subempleita, você confia na competência de quem pega o serviço. O secretário, quem estava lá, recebeu seus honorários, seus salários, com certeza. Ninguém deixou de receber nada lá. Ninguém ficou à tona na prefeitura. Mas a coisa não foi feita. Hoje, se alguém falar do Miri, não é porque eu votei nele, eu sou do lado dele, mas ele é nessa, concordo que ele tem que ter cobrado, chegado mais perto. Mas eu não sou da engenharia, eu não sou do esporte, mas eu confio no secretário que eu nomeio ou quem está comigo. Ou você está com Deus ou está com o diabo. Eu acho que o Miri estava com o diabo. Desculpe a franqueza, Walter. Mas eu estou falando em nome do povo de Xancherê. As pessoas que votaram e colocaram certas pessoas lá. É, Ivone, o que eu teria a dizer a respeito disso é que o ano passado, quando se precisou dos projetos, teve dificuldade também no sentido de se fazer esses projetos. mas acabaram sendo feitos e chegaram até o dia, o dia que era o limite máximo, era o dia 30 de dezembro. E no dia 30 de dezembro, esses projetos chegaram até a Caixa Econômica Federal. Poderia ter ido com antecedência? Poderia. E aqui eu não estou aqui para defender partido político nenhum e muito menos pessoas. Eu acho que a gente tem que se despir um pouco disso. Eu acho que a cobrança tem que ser feita. Esse ano, por exemplo, se nós for falar em questão de quem é responsável pela secretaria ou quem não é, eu sei que já passou, passou dois ou três, e aquilo que eu falei, eu preciso dizer que o Paulo quer caber, de alguém cobrar desse pessoal que está lá dentro. Se foi Pedro, Paulo, que colocou lá dentro, não sei. Agora, quem está hoje como secretário, quem está assinando o responsável pela secretaria de obras, pela engenharia, que quem comanda a engenharia é o secretário de obras. E a informação, sempre que eu tive ela agora, esse ano, é que teria que ter uma autorização do Rivael para se fazer isso. E isso, eu fui pessoalmente, levei o Wilson Montemesso, fui até o Samuca, que é o desenhista, e ele disse, eu só posso fazer isso para o Rivael me autorizar. E eu liguei por várias vezes para o Rivael, Rivael, como é que está o projeto? Não, está andando, está andando, está andando, está andando, mas não andou. E agora você chega num ponto de, quem sabe, amanhã, tomara a Deus que isso não aconteça. Porque quem vai estar perdendo é a comunidade, de um modo geral. Então, eu acho que não é só nessa questão desses setores, dona Ivola, e eu concordo com o que a senhora falou, acho que as pessoas que estão lá têm que serem cobradas para fazerem aquilo que elas têm que fazer. Talvez o que falte é determinação para o que essas pessoas fazem. Mas, enfim, eu deixo registrada aqui a minha preocupação, basicamente, nessas duas questões. A pista de skate e o pavilhão do bairro João Vincla, que é uma verba federal, é de uma emenda onde o município não vai estar tendo que tirar um real do bolso. Eu acho que quando acontece isso, nós, de maneira alguma, podemos perder uma verba dessa. Até porque não é só questão de perder a verba, é aquilo tudo que vai ser proporcionado para a nossa juventude, para a nossa coletividade. Isso, dona Ivola, a senhora me conhece, para mim depende muito de partido e de pessoas. Eu acho que nós temos o que fazer, e nós estamos aqui justamente para isso, para cobrar que seja feito. Obrigado. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores que nos acompanham aqui, a família Zembrowski, os amigos aqui e amigas que também acompanham a nossa sessão de hoje. Eu estava atentamente ouvindo o ex-secretário de Esportes do município, o vereador Volta da Pícola. Eu só gostaria até de aproveitar, antes de entrar aqui na minha fala, o senhor disse assim que, salvo o conduto, e aí o senhor pode me corrigir, projeto mal feito. O nosso pessoal da engenharia aqui fez um projeto mal feito e entregou no dia 30 de dezembro. Bom, até o dia 30 era prazo, que nem o senhor disse, não teria problema nenhum. Agora o que me deixa triste é que o projeto é mal feito. Quem fez o projeto, secretário? Esse projeto, Ivan, esse projeto, para dizer a verdade para ti, foi feito pelos engenheiros da prefeitura. Isso, inclusive, a muito custo. Porque, se não, na verdade, esse projeto, quando chegou no dia 30, na Caixa Econômica Federal, ele tinha que chegar, nem que fosse de qualquer jeito, para garantir essa verba. Chegou a tempo, mas foi mal feito, o senhor está dizendo mal feito. Com certeza. De fevereiro a dezembro, e ninguém fez isso, o senhor como secretário cobrava. Eu, a partir de fevereiro, não fui mais secretário de esportes. De fevereiro a dezembro? É esse ano aqui, estou falando de fevereiro desse ano. Eu saí no dia 4 de fevereiro, como secretário. E, desde fevereiro, quando voltou da Caixa Econômica, um parecer dizendo que tinha que ser mudado, e a gente sabia disso. Tanto é que eu briguei muito para que esse projeto entrasse na Caixa Econômica, senão nós já tínhamos perdido essa verba o ano passado ainda. Obrigado, Walter. Eu fico realmente preocupado das declarações do ex-secretário, porque me leva a crer que alguma coisa não girou direito, e é preciso se apurar o que foi que aconteceu, onde está essa falha. Até porque, na competência e autoridade de um secretário municipal, e o trâmito lá dentro, o secretário é um executivo. Ele tem competência de fazer as cobranças. E ora, então, vê o porquê que aconteceu, e se estava lá apenas cumprindo o papel, eu tenho certeza que não, ou queiro acreditar que não, e aí tem que se cobrar, e fazer com que as coisas realmente andem. Não pode ficar parada de maneira alguma. Mas, senhor presidente, eu venho a esta tribuna aqui para destacar aqui, enaltecer a belíssima festa do padroeiro do município, o senhor Bom Jesus, ontem. Destacar toda a organização, os clubes de serviço de nossa cidade, que eu acho que merecem um reconhecimento importantíssimo, os clubes que prestam serviço valoroso à nossa comunidade, que são a mão direita de qualquer setor. E são essas forças que realmente fazem com que o município ganhe e muito. Então, destacar as pessoas que são voluntárias, os voluntários que ajudam e fomentam realmente as ações do nosso município, é exemplo do que aconteceu na nossa festa. E eu ainda, na sexta-feira passada, falava em relação à abertura das Olimpíadas, e realmente, vereador Adriano, nós tivemos aí um momento diferente no Brasil. O Brasil foi energizado com aquela belíssima abertura dos Jogos, mostrou que realmente o povo brasileiro tem amor à sua terra, à sua pátria, às suas ações, e que precisa realmente a gente buscar resgatar isso, o que nós temos de melhor, que é o nosso espírito de bem receber as pessoas, de acreditar que o país ainda tem jeito, de que o país ainda pode melhorar e muito, e que as pessoas aqui podem viver em paz e de bem com todo mundo. Então, eu rendo aqui, mais do que nunca, porque naquele momento ali, naquele pequeno momento, naquelas horas ali, eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas sentiu o orgulho mesmo de ser brasileiro. É evidente que nós temos vários problemas em todos os segmentos da nossa sociedade, seja na saúde, na infraestrutura, na questão política, que é hoje que vive esse nosso cenário, mas nós temos que realmente acreditar que esse Brasil gigante, de pouca idade e perante grandes potências, ainda tem realmente salvação. Vamos fazer para que isso realmente aconteça, esse é o nosso desejo. Tem mais, agradecer mais uma vez a abertura de, mais uma vez, estar aqui na sessão da Câmara. Obrigado. A palavra está com a bancada do PT. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Boa noite a todo o público que nesta noite nos acompanha aqui nesta casa, em especial, cumprimento a dona Dorvalina, a Glauciele, o Chico, o Semirna, a Margângela, a Magui, também a... Como? A Georgia também, a filha da Glauciele. Obrigado pela presença, toda a família Zembruski aqui presente nesta noite, que nesta noite nós estamos concebendo aqui, também faremos a apresentação do projeto de lei, denominando de Carlos Zembruski, o saudoso Carlos Zembruski, uma rua do nosso município, então para nós é uma alegria tê-los conosco nesta noite, e também podermos prestar essa singela homenagem. Cumprimentar também o Thiago aqui, que nos assessora nesta casa, os demais assessores e servidores desta casa, a imprensa que nos acompanha, e também todos os amigos e familiares que, através do TV Câmara, acompanham os debates desta casa. Bem, senhor presidente, colegas vereadores, nesta noite nós estamos trazendo para o debate também, além dos assuntos aqui já levantados, que nos causam, com certeza, Walter, preocupação, são assuntos importantes e pertinentes para o nosso município, que vossa senhoria tem trazido aqui também essa preocupação, nesse debate, Ivone, que com certeza é uma questão que deve ter o cuidado especial para que esse recurso não volte. Então, seu pronunciamento com certeza vai nos auxiliar e também impressionar que alguma ação seja efetivada a partir de então. Mas gostaríamos de trazer presente a discussão, hoje especialmente do programa Minha Casa Minha Vida. Nós sabemos que o programa Minha Casa Minha Vida, a ferramenta esta e o programa criado pelo governo federal em 2009, ele sofreu no último dia 25 de julho, o vereador Filab. Algumas mudanças. Essas mudanças encaminhadas pelo presidente Erino Michel Temer, sendo que algumas delas consideramos benéficas, como é o caso do aumento da parcela que se pode financiar dos imóveis usados, para adquirir imóveis usados, poderia financiar antes de 60%, agora aumentou para 70%. E também da aquisição de terrenos, construção de casa e também ampliação, que antes poderia financiar 70%, agora passou para 80%. Essas decisões importantes, eu acredito, no ponto de vista da ampliação, mas, por outro lado, veio um jabuti embutido no meio disso tudo, dessa mudança, uma coisa estranha que nós não entendemos, que foi a questão da ampliação, vereador Tatu, do teto do financiamento Minha Casa Minha Vida, que antes era de até 1 milhão e meio para financiar, para construir uma casa, e que agora passa para 3 milhões, para a única pessoa, uma única pessoa poder financiar, vereador Filab, a sua casa, através do programa Minha Casa Minha Vida, com recursos da poupança. Entendemos que essa mudança, ela não é benéfica, porque ela inverte a prioridade. Ao mesmo tempo que se concebe os cortes que aconteceram no dia 17 de maio do programa Minha Casa Minha Vida, em torno de 11 mil unidades para o programa Minha Casa Minha Vida, em torno de 10 mil unidades, ao mesmo tempo se concebe o aumento do teto. O que significa o quê? Ampliar a linha de crédito para quem menos precisa. Porque nenhuma pessoa, nenhum trabalhador que precisa da casa, vai construir uma casa de 3 milhões de reais, ou vai comprar um terreno de 2 milhões e construir uma casa de 1 milhão de reais. Então, entendemos que está correndo, vereador Amélio, diante desse episódio, uma mudança de foco de um projeto que foi concebido para atender as classes menos favorecidas. aquelas pessoas que não têm sua residência, que não têm condições ou que vivem em áreas de risco, enfim, que merecem um atendimento especial voltado à questão das políticas públicas, especialmente para a habitação, gerenciada pelo Ministério das Cidades e financiada pela Caixa Econômica Federal, que é onde vêm os recursos. Nesses últimos anos, nós acompanhamos Minha Casa Minha Vida, ele atendeu cerca de 10 milhões de pessoas, pessoas essas de baixa renda ou quase sem renda, colocando em torno de 4,1 milhões de casas, 2 milhões e 500 mil já entregues e mais 1 milhão e 600 mil contratadas e sendo entregues aos poucos. Só no ano passado, vereador Ivan, foram entregues uma média de 1.220 casas por dia. Isso não é pouca coisa. Comparada ao déficit habitacional que o Brasil tem, ainda assim é pouco, é preciso fazer muito. Mas não são com políticas voltadas a atender especialmente a uma demanda que é mínima, que é essa dos 3 milhões, que se vai fazer qualquer transformação. Nós precisamos sim investir naquelas classes, que é a classe baixa, a classe média, ampliar as linhas de financiamento, para a classe média, especialmente, dos projetos que tem no Minha Casa Minha Vida, que tem um limite hoje, mas não se fazer algo que seja especificamente para mudar o foco desse programa. Talvez se viesse, vereador Walter, uma mudança casada, poderia sim até se ampliar a questão do teto, mas precisaria ter compensações também nas classes menos favorecidas, que é onde está o principal gargalo da habitação hoje no país. E por isso, nós apresentamos essa moção, derepúdio a essa decisão, que ela não contribui no nosso entendimento para o aperfeiçoamento e a melhoria desse programa habitacional, que foi concebido em 2009, Minha Casa Minha Vida. Que aqui em Xancherê, inúmeras famílias, muitas delas já há 4, 5, 6, 7 anos, já tem em sua casa de vinda desse financiamento, que foi financiado grande parte nesse decorrer desses 6, 7 anos, pelo Fundo de Garantia do Trabalhador em Termos de Serviço, FGTS. E que agora nós vemos esse recurso que será destinado a muitas pessoas que talvez não teriam essa necessidade. por que um programa como esse, como já falei aqui, deve ser voltado aos menos favorecidos. As pessoas que não têm condições de poder adquirir sua casa, comprar sua casa, mesmo por que o mercado imobiliário especulativo hoje, e muito bem nós sabemos, vereador Wilson, que aqui em Xancherê, especialmente, nós vivemos que de lajes a São Miguel do Oeste é um dos maiores valores que tem hoje na compra de terrenos e também na própria aquisição das casas. É Xancherê. O valor está muito alto. Muito mais até que Chapecó, comparado a Chapecó, comparado a outras cidades da nossa região. E nesse sentido, nós entendemos também que apesar dessas mudanças, o programa ainda continua, de certa maneira, um pouco restrito e com as classes menos favorecidas, tendo um pouco mais restrições para poder acessar esse benefício. Nós entendemos que nesse último período aqui no município de Xancherê, foi feito muito pouco na habitação. Ou nada. No último governo do prefeito anterior, foi aproveitado o momento e o município desenvolveu alguns programas habitacionais que ficaram para serem, inclusive, inaugurados nessa gestão. No entanto, nós não percebemos nenhuma evolução dessa administração que está hoje em propor um programa habitacional para suprir a necessidade, a demanda de mais de duas mil famílias que hoje pagam aluguel, vivem de favor na casa dos seus pais, das suas famílias ou que estão em área de risco. E, além do mais, o programa que existia, alugar e votas, o vereador Filap, que não saiu do papel. Então, não foi dada continuidade. Então, nós não aproveitamos, o município não aproveitou o momento das vacas gordas, como assim dizemos, de ter o recurso disponível para poder buscar comprar uma área de terra e poder implementar as casas para as pessoas que necessitavam e que agora acreditamos que não vão fazer até o final desse mandato. Então, nós precisamos de prioridade mesmo. Não é só colocar num plano de governo que isso irá trabalhar num programa habitacional, mas sim de ações, de obras, porque foi criado, inclusive, o Fundo Municipal da Habitação, que haveria recursos para comprar áreas de terra, para depois fomentar a construção de novas casas. Não sei se esse recurso existe ainda, não sei se está disponível ou o que está acontecendo. Então, nós precisamos voltar o foco realmente àquelas pessoas que precisam, que hoje continuam pagando aluguel e se não fosse procurarem pela iniciativa privada através do Minha Casa Minha Vida, aqui em Xancherê, não teriam suas casas, como muitos fizeram nos últimos períodos. Então, se percebeu que o poder e a responsabilidade do poder público da Prefeitura Municipal em fomentar o desenvolvimento também da cidade a partir também da construção de programas habitacionais foi transferida para a iniciativa privada. E que a iniciativa privada fez? E que as pessoas procuraram a iniciativa privada porque a Prefeitura Municipal e o poder público não disponibilizou de recursos para poder executar esses programas sociais como aconteceram no passado. Então, apenas para trazer esse debate para essa noite e dizer que realmente nós estamos cansados de promessa e que o povo precisa de ações voltadas especialmente e, nesse caso, nesse dia de hoje, a questão da habitação aqui no nosso município. Não só no meio urbano, mas também no meio rural. Foram alcançados importantes avanços, inclusive com vários subsídios através do Minha Casa Minha Vida, mas que nós precisamos melhorar. O governo federal tende a fazer a sua parte, o governo do estado que há muito tempo não faz a sua no programa de habitação, porque não tem nenhuma linha para propor habitação popular, e o município também tende a fazer a sua parte, adquirindo áreas de terra para poder construir de forma coletiva habitação para todas as pessoas que precisam, vereador Ivone, aqui no nosso município. Vereador, não parte? Não, depois eu falo não. Então, dessa forma, eu agradeço a atenção de todos e peço aos colegas vereadores também para que debatemos esse assunto também nessa noite e aprovamos essa moção de repúdio a essa ação do governo interino que ampliou o teto em detrimento do programa social voltado também às pessoas menos favorecidas. Não mais, agradecer a presença de todos e no decorrer da sessão vamos debatendo os assuntos dessa pauta. Boa noite a todos. A palavra está aclancada do PSDB. Fim do período da palavra livre. Gostaria, no momento da presidência, de entregar para a comissão de constituição, legislação e justiça os projetos que deram entrada na casa nesta data. Gostaria também de solicitar a segunda secretária que fizesse a chamada dos vereadores. Senhores, boa noite. Chamada do dia 8 do 8 de 2016. Adriano De Martini. Presente. Amélio Radaeli. Presente. Fernando Calfas. Flávio Filapi. Presente. Ivan Marques. Presente. Ivone Cirino, presente. João Paulo Menegate. Wilson Martins dos Santos. Presente. E Walter Dallapicola. Presente. Só isso, presidente. Muito obrigado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Projeto em redação final, lei nº 3.860, barra 2016, de origem do projeto de lei nº 19, barra 2016, que denomina a logradora do município de Sanxerê, de João Batista Teston e da outra providência. Em discussão. Votação. Votos contrários. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura. Ah, aliás. Coloque em votação a dispensa da leitura integral da citada lei. Votos contrários. Aprovado por unanimidade. Agora sim, passamos a leitura dos projetos em segunda votação na noite de hoje. Projeto em segunda votação, projeto de lei nº 21, barra 2016, do vereador Adriano de Martini, que denomina Ezequiel Basso, o parque de linear do loteamento popular Parque Horizonte Azul, no município de Sanxerê, e do outro providência. Em discussão. Em votação. Vereador Adriano. Favorável. Vereador Filap. Favorável. Vereador Amélio. Favorável. Vereador Luiz, favorável. Vereador Ivan. Favorável. Vereador Ivone. Favorável. Vereador Walter. Favorável. Vereador Fernando. Favorável. Vereador João Paulo. Favorável. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje. Projeto em primeira votação, projeto de lei nº 22, barra 2016, do vereador Adriano de Martini, que denomina a logradora do município de Sanxerê, de Carlos Zembruski e da outras providências. Em discussão. Vereador Adriano. Bem, senhor presidente, colegas vereadores e a comunidade que nos acompanha. E aqui, especialmente, quero me dirigir a toda a família Zembruski, em especial a dona Dorvalina e seus filhos, enfim, netos, toda a família também que aqui está representada por vocês. Para nós, nós estamos fazendo várias homenagens, denominando nomes de ruas, de pessoas importantes que contribuíram, de certa forma, para o desenvolvimento do nosso município. E com muito trabalho, principalmente. Então, nessa noite, também, para nós, é uma alegria muito grande podermos prestar essa singela homenagem à família de vocês. Eu não conheci o senhor Carlos, mas a gente tem o contato aí com a família e sabe da luta e das ações que toda a família faz hoje em Sanxerê, do compromisso que tem com a sociedade, com esse município, que são pessoas batalhadoras e, com certeza, pelo histórico do senhor Carlos que nós, quando ingressamos nessa luta também, desde o início, nós vimos que o senhor Carlos também foi um dos primeiros incentivadores e lutadores para a fundação, inclusive, senhores vereadores, do Partido dos Trabalhadores aqui em Sanxerê. Foi só esse fundador desse partido que muito nos orgulha hoje de estarmos aqui representando a luta que ele iniciou lá. então, para nós, com certeza, é uma grande alegria e também uma grande responsabilidade de poder fazer a apresentação e esse debate e essa singela homenagem para toda a família de vocês. Então, gostaria aqui também aos colegas vereadores de pedir licença para fazer a leitura do histórico do Carlos Zembruski para toda a comunidade. Carlos Zembruski nasceu no dia 24 de julho de 1938 em José Bonifácio, no Rio Grande do Sul. é filho de José Zembruski e Stanislava Zembruski. Aos sete anos de idade mudou-se com sua família para a comunidade de Alto Irani, Xavantina e aos seus treze anos novamente mudou-se dessa vez para a linha nova localizada em Sanxerê. Com 22 anos de idade mais especificamente no dia 29 de abril de 1960 Carlos casou-se com Dorvalina Perotto e foram residir na linha Manjolinho e posteriormente na linha Santa Luzia quando criada a comunidade. foi presidente da comunidade por inúmeras vezes. Foi da diretoria da igreja e da escola assim como também participou do Sindicato dos Trabalhadores Rurais atualmente conhecido como Sindicato da Agricultura Familiar. Em 1980 a partir da discussão com o grupo de reflexão que se reuniu embaixo de uma árvore surgiu a necessidade de criar um partido que defendesse os interesses da classe trabalhadora. Com esta conclusão iniciou-se os procedimentos burocráticos para a fundação do Partido dos Trabalhadores que foi registrado após Carlos e os demais lideranças terem percurido todo o oeste de Santa Catarina em busca das assinaturas necessárias para a fundação do mesmo. Teve ao todo 11 filhos sendo eles Valdir, Dilva, Ilda falecida aos 11 anos de idade Claudemir, Claudecir, Alcimir, Volmir, Gesseli, Giovanni, Glauciele e André que faleceu aos 8 meses de gestação. Carlos adoeceu aos 49 anos e por esse motivo teve que se afastar dos movimentos que participava e também representava. Faleceu no dia 11 de maio de 1998 aos 59 anos por obstrução intestinal, insuficiência renal e insuficiência respiratória, deixando seu exemplo para toda a família e conhecidos. É lembrado até hoje pela sua honestidade, bom caráter e persistência na luta pelos seus ideais. Desta maneira, acreditamos convictamente que a memória e história de Carlos Lembruski merecem ser eternizados em Xancherê e podemos contribuir com essa singela homenagem a partir da nomeação de uma rua no município de Xancherê. Então, para nós, depois desse breve histórico que aqui mostra de forma bem resumida a história do Carlos, porque muitas as histórias se forem contadas, Chico, de toda a luta, de todo o desprendimento que o senhor Carlos teve, inclusive várias vezes deixava até a família para poder atender o compromisso para as pessoas, enfim, para a comunidade de Xancherê buscando a luta e querendo a transformação uma sociedade melhor para ser vivida e ele deixa esse legado agora para a família e para a comunidade de Xancherê. E para nós, com muito orgulho e com muita alegria que nós também agradecemos a família por estar nos dando a oportunidade. Em nome dessa casa, em nome desses vereadores, em nome do Partido dos Trabalhadores, em nome especialmente de toda a comunidade de Xancherê, prestarmos essa homenagem e deixar registrado na história de Xancherê no nome dessa rua que será localizada próximo ao Parque da Feme, no loteamento popular Parque Horizonte Azul de Carlos Zembruski. Então, muito obrigado à família por fazer parte dessa história de Xancherê. Muito obrigado também pelo Carlos iniciar esse trabalho que hoje nós com muito orgulho também estamos aqui defendendo e lutando também pelos mesmos ideais com certeza que ele iniciou lá junto com a dona Dorvalina, enfim, com todos os filhos, os netos, enfim, com toda a comunidade também, especialmente no interior do nosso município que naquela época era preponderante. Então, obrigado pela presença e peço apoio também aos colegas vereadores para nós também aprovarmos esse projeto. Em discussão, vereador Ivar? Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero, mais uma vez aqui, em todas as sessões, esse sempre eu digo que é um momento que nós ficamos muito sensibilizados a ouvirmos essas histórias que são relatadas e o vereador Adriano está tendo a oportunidade de nos trazer aqui praticamente as sessões essas homenagens justas e merecidas. Eu há pouco falava inclusive com o Giovanni, a dona Dorvalina aqui, também conversando com ele agora há pouquinho aqui também sobre a história do pai de vocês, do Carlos, da importância desse belíssimo histórico, desse homem sério, de postura, correto, que sobre criar seus filhos, sua família, mostrando uma direção, de que as pessoas não podem ser folha seca variando conforme o vento sopra, de que tem que ter conduta na vida, de que tem que ter norte, tem que ter direção, a pessoa tem que olhar no olho, tem que olhar de cabeça erguida, esse era o Carlos, essa é a família Zembruska, então, dona Dorvalina, ver a história do seu Carlos ser relatado aqui, saber da história da família, só nos faz aqui enaltecer o trabalho do Adriano em resgatar, e aqui para frente, mais do que nunca, o nome eternizado numa rua, os filhos vão passar ali, os netos, bisnetos, a família vai dizer assim, Zembruska, esse era o pai, o avô, o bisavô, e que tem por trás aí um legado, então, eu realmente sempre digo, em todas as sessões, me tomo de emoção, porque eu acho que é um gesto bonito, quando a gente traz assim, para a eternidade, o nome de uma pessoa que ajudou a construir a cidade em que a gente vive, então, parabéns à família, pelo legado deixado pelo seu Carlos, parabéns, Adriano, mais uma vez, tem sido um vereador de muita sorte de nos trazer aí essas homenagens lindas que são colocadas em votação, e antecipo o meu voto já favorável pelo nome da rua. Ainda em discussão? Da mesma forma, gostaria de parabenizar o vereador Adriano pela propositura, cumprimentar a família, eu tive um contato mais próximo com a Glaucia Célia, que foi minha seguradora e corretora de seguros durante vários anos, a gente já, acho que desde o primeiro veículo, ela nos prestou o serviço, o seu Waldir também, a gente teve um contato mais próximo, e pelo que eu conheci dos dois, a gente já pode deduzir que a família teve um papel fundamental na formação do caráter, na formação desse perfil, dessa visão de trabalhadores, de pessoas que se dedicam e arregaçam as mangas mesmo. Então, isso é exemplo que vem de casa. Então, esse é o legado, na verdade, é o melhor legado que se pode deixar, não é a herança patrimonial, não é o sobrenome, e sim é o exemplo de vida. E não é porque a pessoa tenha patrimônio, porque faça parte desse partido, daquele partido, porque isso tudo são rotulagens. Então, a família se fundamenta nos pilares da honestidade, nos pilares do respeito, da ética, e isso a gente pode perceber nos seus filhos, parabéns à família, à senhora também que colaborou nessa construção e o homem não cuida da família sozinho, depende da esposa. Como a gente não pode dar o nome para a pessoa viva ainda aqui de um patrimônio público, a gente está homenageando a pessoa do seu falecido esposo. Então, fica aqui o nosso reconhecimento e já antecipa o nosso voto favorável da mesma forma. Aí na discussão, vereador Ivone, também parabenizo o Adrianinho pela indicação, a família do seu Zambruski e dizer que ele foi um privilegiado que passou por esta vida sem tomar a terra de ninguém, sem invadir nada de ninguém, veio como pioneiro trabalhar a terra com seus próprios braços, pessoas honestas que constituem sua família, criam seus filhos. Isso é raro. A palavra honesto é uma palavra rara. Poucas pessoas podem dizer isso de cabeça erguida. Então, eu digo, numa época que hoje, infelizmente, o nosso Brasil está carente dessa palavra para a honestidade. e o seu Zambruski carrega isso e a sua família também. Podem ficar honrados dessa homenagem. Olharão para essa rua e lembrar do pai que, na sua humildade, no seu trabalho, na sua luta, foi uma pessoa que trabalhou e lutou para criar a sua família. parabéns e, olha, são poucos hoje. São poucos. Parabéns. Aí, na discussão, em votação, o vereador Adriano? Favorável. O vereador Filap, o vereador Amélio? Favorável. O vereador Luiz, favorável. O vereador Ivan? Favorável. O vereador Ivone? Favorável. O vereador Walter? Favorável. O vereador Fernando? O vereador João Paulo? Então, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções na pauta de hoje. Moções de número 29, barra 2016, do vereador André André Martini. Moção de repouso à decisão do governo interino de Michel Temer de elevar o valor dos financiamentos pelo programa Minha Casa Minha Vida para até 3 milhões utilizando recursos da poupança, visto que muda o foco do programa cujo objetivo é atender aos mais necessitados de habitação. Se aprovada, essa moção deverá ser encaminhada ao presidente interino, senhor Michel Temer, ao presidente da Caixa Econômica Federal, senhor Gilberto Occhi, ao vice-presidente de habitação da Caixa de senhor Nelson Antônio de Souza e ao ministro das Cidades Bruno Araújo. Em discussão? Eu gostaria de manifestar o meu posicionamento e divergindo de alguns aspectos da vossa moção, há bem pouco nós tivemos a redução do teto das faixas ali do Minha Casa Minha Vida que abrangia a maioria da população de Chancherê. Ao passo que Chapecó teve elevado de 140 para 160, Chancherê de 140 passou para 90, 100 mil reais. Isso limitou e muito por conta justamente dos valores, dos terrenos aqui da nossa região e limita o tamanho das casas e limita a viabilidade do negócio e para quem vai fazer a construção de qualquer unidade habitacional precisa ter a viabilidade do negócio senão não vai conseguir construir. Hoje não se consegue projetar uma casa em padrões razoáveis com um valor de 100 mil reais se tiver que comprar o terreno. O município não dispõe de estrutura. Isso avaliando a condição econômica atual do município devendo 18 milhões, 20 milhões não vai sobrar dinheiro para aquisição de terrenos. Então o que o Estado deve fazer? Ele deve oportunizar quem pode fazer. Se a iniciativa privada tem condições de fazer, tem condições de comprar área, tem condições de criar linhas de financiamento acessíveis ao bolso e aqui eu defendo a diversidade que não fique apenas para uma determinada classe de trabalhadores. Nós temos trabalhadores que têm salários condições de acessar uma linha de financiamento de repente desse valor aqui, 2, 3 milhões. Aqui no município também se tiver condição de financiamento vai ter poucos que se encaixem, mas vai ter. E o dinheiro circulando ele vai gerar emprego, vai gerar tributação, vai fazer a economia circular. O que nós temos que garantir? É que tenha valores suficientes para atender a todas as demandas. seja de quem tem uma renda de salário mínimo ou uma renda superior. Eu acredito que limitar, de repente nós vamos estar prejudicando o princípio da igualdade, da isonomia. Se tem condição de financiar, vai ter garantia. Certamente aqui vai ser ponderado alguns valores de juros diferenciados para classes diferentes. se tiver condição de financiar e tiver dinheiro suficiente, eu não veria nenhum problema. Ainda em discussão? O empreendedor? Eu acho que o debate é importante, senhor presidente, dentro dessa perspectiva dos valores e atender igualitariamente a todas as pessoas. No entanto, o debate que está colocado e a senhora bem colocou aqui, aquela questão de redução, nós já fizemos esse debate, que também nós acreditamos que foi um atraso e um retrocesso dentro da perspectiva da questão da habitação popular, enfim, para aqueles que mais precisam, mas essa preocupação que nós temos, porque passou de um milhão e meio para três milhões uma hora para outra, quando os demais casos, que seria a grande massa que precisa de casas hoje, está na faixa aqui embaixo. Então, essa mudança repentina, dobrando o valor, teoricamente, nós percebemos que me parece que está se voltando o foco para um outro segmento e não para aquele que qual o programa foi concebido. Eu tenho esse entendimento, então, por isso que a gente gostaria de fazer esse debate, não estou desmerecendo as pessoas também que precisam, porque existem sim pessoas que ganham esse recurso, que podem até financiar isso, mas o foco desse programa é a habitação popular e atender aquela demanda às pessoas que não têm condições hoje de, com seus próprios recursos, buscar a construção de sua casa, a aquisição do seu terreno sem um programa que financie com juros subsidiados e também com incentivos. Então, é dentro dessa linha que essa moção foi concebida, é essa a decisão. Eu, se me permite a sugestão que fosse elevado todos os tetos, não apenas dessa categoria, mas também das faixas 1, 2 e 3. Ainda em discussão? Eu entendo que o Adriano está fazendo a moção justamente para esse, essa faixa. Aqui foi colocada essa faixa. Concordo com o seu posicionamento e quero entrar junto com você nessa moção. Ainda em discussão? Em votação? Votos contrários? Então, aprovado que eu vou me abster. Aprovado para a maioria. Éramos o que tinha na pauta de hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Então, tendo sido esgotados os assuntos desta sessão, encerro a presente e marco a próxima sessão para 10 de 8 de 2016 às 18 horas nesta Casa Legislativa.